Pessoal, vamos falar então sobre o sistema endócrino, que é uma das partes do corpo humano, um dos sistemas do corpo humano, ok? Para falar do sistema endócrino, eu tenho que dar uma introdução para vocês, eu sou obrigado, porque senão a gente pode ter dificuldade em entender, sobre um outro sistema que é bem maior do que o sistema endócrino, que é o chamado sistema de integração e controle corporal. É um nome meio grande, complexo talvez, mas ele é bem simples, o que ele está falando? Ele se resume a dois sistemas que nós temos no corpo humano, que ele integra todas as partes do corpo. Então o que acontece? Para falar, por exemplo, que o dedão do seu pé e a sua orelha são dois órgãos, duas estruturas, vamos colocar assim, duas estruturas do seu corpo que estão em lugares bem distantes do seu corpo, mas por elas estarem unidas, elas têm de certa forma uma integração. Embora elas estão fisicamente distantes, dois sistemas do nosso corpo, o sistema nervoso e o sistema endócrino, têm a função de integrar essas duas partes. Então, os sistemas de integração, eles fazem com que as diferentes partes do nosso corpo se comuniquem entre si. E os dois sistemas que fazem isso, repetindo, são o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, não dá para falar de sistema endócrino sem falar antes de sistema nervoso. Não dá para falar de sistema nervoso se eu não der uma introdução do sistema endócrino. Então, a gente vai começar hoje o sistema endócrino. O sistema endócrino, nós teremos duas aulas online sobre esse tema e depois a gente entra em sistema nervoso. Então, olha só, eu tenho que fazer com que vocês entendam, pelo menos, uma parte sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E o que que diferencia esse sistema deste sistema? Embora os dois tenham a função de ligar e fazer com que as diferentes partes do nosso corpo se comuniquem, elas fazem isso de forma bem diferente, ok? Por exemplo, o sistema nervoso, ele se comunica com todas as partes do nosso corpo por reações eletroquímicas. Na verdade, ele usa reações químicas, literalmente, para gerar eletricidade no nosso corpo, ok? Já o sistema endócrino, não. O sistema endócrino, ele se comunica entre as diferentes partes do corpo como componentes químicos apenas. O sistema nervoso, por exemplo, ele tem um estímulo muito rápido. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento em que o meu cérebro, por exemplo, o meu cérebro libera uma informação para alguma parte do corpo, em milésimos de segundo, essa informação já chega lá. Diferente do sistema endócrino, que às vezes ele libera a informação agora e ela só vai chegar no lugar de destino dela, só vai começar a trabalhar uma, duas, três horas depois, ok? Duração do estímulo, por exemplo, o sistema nervoso, ele envia uma informação para um determinado momento do corpo. Mas essa informação chega, faz o trabalho e logo acaba. Literalmente, dura poucos segundos uma informação no sistema nervoso. Já o sistema endócrino, não. O sistema endócrino, embora a informação demora para chegar naquele lugar do corpo, quando ela chega, ela fica e ela fica. Ela fica horas e horas e horas ali trabalhando com aquela informação. O sistema nervoso é um sistema que gasta muita, muita, mas muita energia. Já o sistema endócrino, não. O sistema endócrino, ele gasta pouquíssima energia, pouquíssima. Na verdade, quando gasta, né? Ele gasta a energia que é mais para a produção desses estímulos químicos. O sistema nervoso, ele envia as informações para as diferentes partes do corpo através de neurônios. Já o sistema endócrino, não. Ele envia a informação para as diversas partes do corpo usando o próprio sangue. Então, ele joga o componente químico no sangue, esse componente circula pelo nosso corpo até chegar no lugar de destino. O sistema nervoso, ele atua em poucos tipos de células. Na verdade, ele estimula principalmente células do músculo e algumas células de glândulas do nosso corpo. Já o sistema endócrino, não. Ele estimula muitos tipos de células e muitos delas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente percebe, olhando essas duas colunas, que são dois sistemas diferentes, porém complementares. Se você não entendeu alguma coisa sobre o que é velocidade, duração, natureza, essas coisas, não tem problema. Durante a aula do sistema endócrino e durante a aula do sistema nervoso, eu vou explicando aos pouquinhos tudo isso. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não, você não está de boa. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Quando a gente fala em sistema endócrino, eu preciso entender o que essa palavra endócrino quer dizer. O sistema endócrino, ele é um sistema formado por glândulas. O que são glândulas? Glândulas, esse nome não é estranho para a gente, mas a gente precisa entender bem. Glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial. Nós aprendemos que tecido epitelial é tecido de revestimento, né? Células muito unidas e tudo mais. Então, são estruturas formadas por tecido epitelial que produzem substâncias para serem utilizadas em um outro lugar. Como assim, professor? Bom, se a gente pensar, toda célula do nosso corpo produz substâncias, todas. Mas as células produzem substâncias para elas. As glândulas são estruturas formadas por muitas células que produzem substâncias ali e são jogadas para serem utilizadas em outro lugar. Então, glândulas formam um sistema endócrino, mas não todas as glândulas. Por quê? Porque existem dois tipos de glândulas no nosso corpo. Olha só, um tipo aqui e o outro tipo aqui. Esse primeiro tipo de glândula é uma glândula chamada glândula exócrina. Exo ou exo, esse prefixo, significa para fora. Então, são glândulas que produzem substâncias para serem utilizadas fora do corpo, ok? Já essa outra glândula é uma glândula chamada endócrina. O prefixo endo significa para dentro. Então, glândulas endócrinas são glândulas que produzem substâncias que são utilizadas dentro do corpo. Olha essa imagem que legal. Nós temos duas glândulas aqui. Alguma glândula aqui e outra glândula. Esses quadradinhos verdes representam as substâncias que elas estão produzindo. Elas produzem a substância e jogam essas substâncias dentro do sangue para serem utilizadas dentro do corpo, ok? Na prática, fica muito mais fácil a gente diferenciar através dos exemplos. Aqui, como glândula exócrina, nós teremos as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. O suor é produzido e utilizado fora do corpo. Glândulas mamárias, que são as glândulas que produzem o leite. Então, elas são produzidas e jogadas para fora do corpo. Glândulas salivares, que produzem saliva e jogam dentro da boca. Mas, peraí, professor, dentro da boca, não é dentro do corpo? Não, não. Lembra quando a gente estudou o sistema digestório? Nós aprendemos que todo tubo digestório, todo lado de dentro do tubo digestório, ou seja, a luz do tubo digestório, é considerada o lado de fora do corpo. Lembrando que o tubo digestório, ele começa no interior da boca e vai até o bônus. Outros exemplos aqui. O fígado, que produz também substâncias e joga essas substâncias lá no intestino. E o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, que é utilizado durante o processo de digestão. Já as glândulas endócrinas, que são glândulas que produzem substâncias para dentro do corpo, nós teremos como exemplo uma glândula chamada hipófise, que vai ser praticamente 80% do tema da nossa aula de hoje. Nós teremos a glândula tireoide, teremos as glândulas supra-renais, teremos os ovários, que são as glândulas femininas, e o pâncreas. Mas, professor, peraí. Você colocou o pâncreas aqui na erzócrina e colocou o pâncreas aqui na endócrina. O pâncreas, ele é a única glândula do corpo que a gente chama de glândula mista, porque ele produz substâncias tanto para fora do corpo quanto para dentro. Então, o pâncreas, ele vai aparecer no estudo de glândulas exócrinas, conforme nós já vimos lá no sistema digestório, sobre o suco pancreático, e a gente vai ver a atuação do pâncreas como glândula endócrina. A gente vai ver aqui a produção de insulina e glucagon depois. Bom, se nós estamos estudando o sistema endócrino, nós estamos estudando o quê? É o estudo das glândulas endócrinas, ok? Então, estudar o sistema endócrino é estudar as substâncias produzidas e liberadas pelo sistema endócrino. E as substâncias produzidas e liberadas pelo sistema endócrino, elas têm um nome generalizado. Elas são chamadas de hormônios. Então, estudar o sistema endócrino é estudar os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas. Até aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, Ricardo. Maravilha. Gente, se eu estiver falando e vocês quiserem me perguntar alguma coisa enquanto eu estiver falando, podem me interromper, ok? Dá um grito aí, joga um sapato aí para poder ver. E aí vocês perguntam, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é um tema para falar sobre hormônios. E o que esses hormônios, onde eles são produzidos, com benzazes e tudo mais. Então, vamos entender aqui, de uma forma geral, como que um hormônio age no nosso corpo. Então, já que hormônios são substâncias produzidas por glândulas endócrinas para serem utilizadas em outro lugar, o funcionamento de um hormônio é algo praticamente simples, ok? Então, aqui. Essa imagem é uma imagem que vocês têm na postilha de vocês, ok? Aqui ela está incompleta e a gente vai completando ela aos pouquinhos. Então, o que representa essa imagem? Primeiro, eu tenho aqui um vaso sanguíneo, ok? Essa estrutura marronzinha aqui representa um vaso sanguíneo. E dentro do vaso sanguíneo, eu tenho aqui essas duas estruturas verdes representando os hormônios. Então, nós vimos que os hormônios são jogados nos vasos sanguíneos até chegar no lugar de destino. Qual é o lugar de destino dos hormônios? São as células. Então, esses hormônios são jogados nos vasos sanguíneos para agirem em células, ok? Então, para a gente poder entender, interpretar melhor essa imagem, vamos ver o que a gente tem aqui na célula. Primeira coisa, eu tenho aqui o chamado receptor de hormônios. Eu tenho dois aqui, um na membrana e o outro do lado de dentro. Por que receptor? Porque o hormônio, ele é produzido para ser utilizado em um lugar específico do corpo. Quando uma glândula produz um hormônio, ela não vai produzir um hormônio que vai atuar em todas as células. Ela vai atuar em células específicas. Qual célula o corpo sabe que precisa ou não daquele hormônio? É simples. A célula que tem um receptor para aquele hormônio, ela vai receber ele. Se o hormônio passa por uma célula que não tem aquele receptor, o hormônio não vai se ligar ali e vai continuar reto. Então, o que vai definir qual célula o hormônio vai atuar é se a célula tem ou não um receptor para aquele determinado hormônio. Então, olha só. Aqui nós vamos falar sobre dois grupos de hormônios diferentes. O primeiro grupo que nós vamos falar é um grupo de hormônios chamados hormônios esteroides. O que é um hormônio esteroide? Na verdade, são hormônios à base de lipídios. Então, todo hormônio que é feito de lipídios são hormônios esteroides. Tudo bem? O que isso tem a ver, ele ser um lipídio? É simples. Vamos lembrar que na composição da célula, essa estrutura verde aqui representa a membrana da célula. Vamos lembrar que a membrana da célula também é feita de lipídios. Bom, o fato desse hormônio ser feito de lipídios e a membrana também ser feita de lipídios, faz com que esse hormônio atravesse a membrana direto. Por quê? Porque já que o hormônio é feito de lipídios e a membrana também é, esse hormônio interage com a membrana. Então, ele consegue atravessar a membrana direto. Ok? Então, os hormônios lipídicos, eles atravessam a membrana. E quando eles atravessam a membrana, aqui dentro dela vai ter o receptor para esse determinado hormônio. Então, assim que aquele hormônio entra, ele vai e se liga com o receptor dele. Olha aqui, o hormônio ligado no seu respectivo receptor aqui. Bom, os hormônios lipídicos, quando eles entram nas células, eles estimulam, eles ligam nesse receptor. É como se eu colocasse uma chave numa ignição e desse uma girada ali. Então, quando eu coloco esse hormônio nesse receptor, eu estou ligando um sistema dentro da célula. E quando esse sistema é ligado, ele estimula, lá dentro do núcleo, estimula o DNA a produzir alguma coisa. Produzir o quê? Nós já aprendemos lá no primeiro ano que o DNA, ele tem uma função de produzir um tipo de substância, que são as proteínas. Então, olha só. O hormônio lipídio entra, liga no receptor. Liga ele. Quando ele liga, ele faz com que uma parte do DNA comece a trabalhar e produzir determinados tipos de proteínas. Essas proteínas vão ter o quê? Vão ter uma função específica dentro daquela célula. Ou seja, aquela proteína produzida, ela vai fazer com que certas reações químicas ocorram naquela célula. Ok? Então, olha só. Parece complexo, mas não é. O hormônio, ele vai entrar na célula, se ligar no receptor interno e ligar o sistema. Vai produzir uma proteína e essa proteína vai fazer algum trabalho aqui dentro. Diferente deste outro grupo de hormônios aqui. Esse segundo grupo de hormônios são chamados de hormônios proteicos, ou seja, são feitos de proteínas. E proteínas, elas não atravessam a membrana. Então, o que acontece aqui é que esses hormônios proteicos vão sair do vaso sanguíneo e vão se ligar nesses receptores da membrana, que são receptores para receber proteínas. Então, ele sai do vaso e se liga aqui nesse receptor. Quando ele se liga, ao invés da reação começar aqui dentro da célula, a reação começa aqui na membrana mesmo. Só que essa reação, ela não vai estimular o DNA. Essa reação vai desencadear uma reação dentro da célula direto. Ok? Qual hormônio é melhor? Qual é pior? Não existe isso. São grupos de hormônios diferentes que realizam atividades diferentes dentro das células. Ok? Sobre a ação dos hormônios dentro da célula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos começar a partir de agora a conhecer os hormônios propriamente dito. Bom, o nosso corpo produz dezenas de tipos de hormônios. Dezenas, dezenas mesmo. São grandes as quantidades. Mas, de todos os hormônios que o nosso corpo produz, nós podemos separar esses hormônios em três grupos apenas. O primeiro grupo de hormônios são os hormônios polipeptídeos. O que é um polipeptídeo? O ano passado, vocês estudaram as proteínas. Vamos lembrar que polipeptídeo são as ligações de aminoácidos que formam proteínas. Ou seja, de uma forma mais resumida, os hormônios polipeptídeos são os hormônios feitos de proteínas. O segundo grupo de hormônios são os esteroides. E conforme nós vimos ali na imagem anterior, os esteroides são os hormônios feitos de lipídios. Na verdade, nós temos um tipo de lipídio importantíssimo no nosso corpo chamado colesterol. E esses hormônios esteroides são produzidos a partir dessa matéria-prima aqui, chamada colesterol. Mais pra frente a gente vai falar muito sobre o colesterol aqui. E um terceiro grupo de hormônios, na verdade, seria quase que um subgrupo desse polipeptídeo aqui. São os hormônios aminas. O que é isso? Na verdade, os hormônios aminas é quando eu pego um único aminoácido e modifico ele. E ele vai atuar como um hormônio. Nós aprendemos que todas as proteínas são feitas de aminoácidos. Só que um polipeptídeo, eu tenho dezenas de aminoácidos. Já os hormônios aminas, eu tenho um aminoácido apenas que é modificado. Tá bom? Então, esses são os três grupos de hormônios que a gente vai ter no nosso corpo. Os três grupos segundo a composição deles. Ok? Dúvidas, perguntas? Não, Ricardo, tá de boa. Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos estudar as glândulas e os hormônios propriamente dito. Primeira coisa, a gente vai conhecer quais são as glândulas que nós vamos estudar. As glândulas que eu vou mostrar para vocês não são todas as glândulas endócrinas. Existem várias outras, mas não é que elas não sejam importantes. É que as funções delas ou são em momentos específicos da vida, ou a ação dela é menor do que as demais. A gente, vamos dizer assim, a gente vai estudar as glândulas mais importantes do corpo. Mas é claro que a ausência das outras pode desencadear vários problemas aí também. Bom, então eu tenho aqui o corpo de uma pessoa, ok? Com o seu sistema nervoso central aqui desenhado, porque no momento a gente não está estudando ele. Bom, uma coisa eu já falo para vocês. O sistema nervoso central, que tem aqui o cérebro, o cérebro e o cérebro aqui atrás, o crão principal, a gente vai estudar isso aqui daqui a umas três semanas. Essas estruturas estão aqui desenhadas por quê? Porque aqui dentro do nosso crânio, ligado ao sistema nervoso central, estão as principais glândulas endócrinas do corpo. Isso sim eu posso chamar de principais, porque a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, entre as glândulas que nós temos aqui no sistema nervoso central, junto ao cérebro, vamos falar assim para ficar mais fácil, a primeira glândula é uma glândula pequenininha, está vendo esse pontinho verde? Uma glândula pequenininha que nós temos aqui, inclusive uma das glândulas mais antigas que nós estudamos, uma das glândulas mais estudadas na antiguidade, a chamada glândula pineal. A gente vai falar sobre ela hoje. Uma outra glândula barra estrutura que nós temos no nosso cérebro, ela está aqui representada por esse pontinho vermelho. Essa estrutura aqui, ela vai ser chamada de hipotálamo. O hipotálamo, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, a gente vai falar sobre ele hoje. O hipotálamo, ele é uma região do cérebro, ok? Uma região do cérebro. E o hipotálamo, ele produz um tipo de hormônios que só ele produz, que são chamados neurohormônios. O que é neurohormônio? É um hormônio que não é produzido por uma glândula em si, mas sim por uma região do cérebro, uma região que não é formada por glândula. É a única exceção, a gente vai falar bastante dela hoje. E um pouquinho abaixo do hipotálamo, nós temos uma glândula que é representada por essa estrutura amarela. Essa é a glândula mais importante do corpo. E para você ter uma ideia, ela é tão pequena que ela tem o tamanho de um grãozinho de ervilha. Essa glândula, ela é chamada de glândula hipófise. Então, o tema da nossa aula de hoje, se der tempo de concluir, vai ser o estudo dessas três glândulas que atuam junto lá no cérebro, ok? Para a próxima aula, a gente vai estudar todas as demais glândulas. Quais são elas? Essa aqui é uma glândula que a gente tem aqui abraçando a nossa laringe, essa estrutura que a gente chama de volgó. Essa glândula, ela recebe o nome de glândula tireóidea e paratireóidea. Porque ela é uma glândula, na verdade, é uma estrutura que tem duas glândulas juntas ali, dois tipos de células diferentes. Logo abaixo, aqui na região do peito, do lado de fora, ok? Não é junto ao coração, é mais do lado de fora. Nós temos uma glândula chamada timon. A gente vai ver aqui que ela tem uma atuação em um momento específico da vida. Mais pra frente, na próxima aula. Aqui, nós temos a glândula mista, ou seja, a glândula que produz tantas substâncias endócrinas quanto exócrinas, que é o pâncreas. O pâncreas nós já estudamos ele lá no sistema digestório. Aqui mais abaixo, nós temos os nossos rins. Poxa, professor, os rins são glândulas? Não, os rins não são glândulas, ok? Mas, se você ver esse desenho do rin, não sei se você vai lembrar quando nós estudamos os rins em sala de aula, eu falei isso pra vocês. Ele tem essas estruturas amarelinhas, semelhantes a chapéuzinhos amarelos aqui, em cima dele. Essas estruturas amarelas é que são as glândulas. A gente desenha os rins, porque essa glândula, ela fica em cima do rin, ela é azul rin, os rins de apoio. Tanto que essas glândulas recebem o nome de glândula suprarenal. Supra é a sina, né? Então, são as glândulas que ficam em cima do rin. Embora a atuação dessas glândulas não seja diretamente ali no cinto. Tem uma pequena atuação, sim, mas ela foi amplificada no corpo. E, logo abaixo, aqui nós temos uma glândula, que são os testículos, que são uma glândula exclusiva de homem. Então, esse daqui é um corpo masculino desenhado. Então, se for um homem, as glândulas aqui, chamadas também de glândulas sexuais, serão os testículos. Se for uma mulher, no lugar dos testículos, nós teremos essa estrutura complexa, onde nós temos essas duas bolsinhas, aqui representadas pela cor branca, que são os ovários. Então, se for um homem, as glândulas sexuais serão testículos. Se for mulher, as glândulas sexuais serão os ovários. Então, essas são as glândulas do nosso corpo. Se der tempo, a gente vai estudar essas três hoje aqui. Ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Beleza. Não, Ricardo. Tranquilo. Maravilha. Então, agora, a gente vai começar a estudar cada uma dessas glândulas. Como que é o estudo do sistema endócrino? É quase, basicamente simples, né? Eu vejo a glândula, eu vejo o hormônio que ela produz e qual a função daquele hormônio no meu corpo. Vamos lembrar que o sistema endócrino é um sistema de integração corporal. Ou seja, quando um hormônio é produzido, ele vai fazer uma reação em alguma região do corpo, para aquela região trabalhar, para aquela região fazer alguma coisa. Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso regem as regras do nosso corpo. Então, vamos começar aqui. A primeira glândula que a gente vai estudar é a glândula hipófise. É a glândula que fica lá dentro do nosso cérebro. Literalmente dentro. E o que acontece? Aqui nós temos o desenho do nosso cérebro. Aqui, vamos considerar aqui o cérebro. Logo abaixo do cérebro, nós temos aqui a glândula hipófise. Essa estrutura aqui que parece com as bolsinhas aqui. Aqui ela está fora de proporção, porque ela é bem pequena. Então, junto aqui, eu também já deixei esquematizado a glândula pineal, porque a gente vai falar dela daqui a pouco. Então, aqui a gente vai ter uma noção da distância entre essas duas. A glândula hipófise, quando a gente amplia, nós temos esse desenho aqui da glândula hipófise. Embora ela seja muito pequena, ela é importantíssima no nosso corpo. Na verdade, ela é a glândula mestra do nosso corpo. Por quê? Porque a função da glândula hipófise é praticamente controlar a ação das demais glândulas do corpo. Então, por isso que eu falo que ela é a glândula mais importante. Ela é pequenininha, semelhante a um grão de orvilha. E a tamanha importância dela é que ela é protegida por um osso que nós temos dentro do cérebro. Uma estrutura óssea, na verdade, chamada de célula curta. Pessoal, só tenho mais 10 minutos, então eu vou dar uma introdução para a glândula hipófise. E essa semana ainda, eu marco uma segunda aula online para a gente terminar essa daqui. Então, a próxima aula online que eu marcar essa semana, mas é só para terminar aqui, uma meia hora, a gente termina. E a glândula hipófise, ela é dividida em duas partes. Está vendo aqui uma primeira parte e aqui uma segunda parte. Não basta ser pequena, ela ainda é dividida em duas. E cada uma dessas partes tem um nome. Essa primeira parte, ela é chamada de neurohipófise. E essa segunda parte, opa, agora deixa eu já falar da neurohipófise aqui. Então, ela é chamada de neurohipófise. Ela é a região posterior, ou seja, a região que está atrás da glândula hipófise. Por que neurohipófise? Porque esse prefixo neuro tem alguma coisa a ver com o sistema nervoso. Na verdade, eu havia dito para vocês que o hipotálamo, essa região aqui acima, essa região aqui no meio do cérebro, produz hormônios. Na verdade, o hipotálamo vai produzir dois tipos de hormônios e vai armazenar esses hormônios aqui na neurohipófise. Então, o hipotálamo que está aqui em cima produz dois tipos de hormônios, são chamados de neurohormônios, e armazena esses neurohormônios aqui na neurohipófise. Então, por isso que ela tem esse nome de neurohipófise, que ela vai receber os hormônios de uma região lá do sistema nervoso. Já a região aqui posterior da hipófise é a chamada adenohipófise. A adenohipófise, ela sim vai produzir os próprios hormônios, uma lista inclusive bem grande. Mas ela ainda vai ter uma atuação do hipotálamo em cima dela que a gente vai ver lá para frente. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que está tranquilo aí? Está de boa. Está tudo certo. Está de boa? Então tá. Galerinha, deixa eu ver aqui. Agora, eu deveria falar com vocês sobre os hormônios da hipófise propriamente ditos, ok? Eu havia colocado para falar primeiro os hormônios da adenohipófise. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os hormônios da adenohipófise para a próxima aula e vou falar hoje somente os hormônios da neurohipófise, já que são duas apenas. Então olha só, aqui eu vou falar sobre esse conteúdo na próxima aula e hoje eu só vou falar com vocês sobre esses hormônios aqui. Então nós temos os hormônios da adenohipófise, que são os hormônios produzidos pela região posterior da hipófise, que ela mesmo produz, e os da neurohipófise. Lembrando que os da neurohipófise são produzidos no hipotálamo e armazenados nela. Os dois hormônios da neurohipófise são, o primeiro, o citocina. Esse é um hormônio muito legal de se estudar, muito legal disso, porque ele tem muitas funções no nosso corpo. Duas funções físicas que ele tem em si, primeiro, é que ele estimula as contrações do útero durante o parto. Então uma mulher quando está em trabalho de parto, ela sente contrações musculares e essas contrações musculares é que empurram o bebê para fora ali. Ok? A ocitocina, na verdade, ele não contrai o útero só durante o parto. Ela também contrai o útero no período menstrual das mulheres. Então quando ela está eliminando ali o endometro, sente essas contrações. Em algumas mulheres essas contrações são muito fortes, em outras nem tanto assim. Então a famosa cólica que as mulheres sentem durante o período menstrual se deve à ocitocina que contrai os músculos do útero para a eliminação do endometro ali. Então meninas, esse hormônio aqui ele é legal de estudar, mas não é por causa disso. Uma outra questão é que a ocitocina ela estimula os músculos das mamas para a liberação do leite materno. isso é algo muito legal. Por quê? Porque o mesmo hormônio que estimula o útero para o parto também estimula as glândulas mamárias para a amamentação após o parto. Isso é tão lindo, a gente vê a perfeição de Deus aqui. Por quê? Porque numa mulher que está gestante, que está grávida, esse hormônio ele é liberado só no final da gravidez. ou seja, uma mulher ela só vai liberar o leite materno naturalmente após o parto. Porque a ocitocina estimula o parto mas já vai estimular a liberação do leite para o bebê que nasceu aqui já tem o leite aqui. Então isso é muito lindo, vocês não têm ideia da perfeição. Quando a gente estuda a ação da ocitocina nesses dois sistemas é bem bacana. Inclusive a ocitocina ela é liberada ela é estimulada pelo bebê enquanto ele está amamentando. Então quando o bebê está ali mamando no seio da mãe esse mecanismo físico estimula a liberação de ocitocina. Isso aqui tem até um detalhe um pouco chato, assim um pouco ruim que para as mulheres que têm os seus filhos por cesarianas ou seja, quando faz o corte no abdômen para atirar o útero é cortado também. Então pode ocorrer de algumas mulheres que fizeram cesárea quando elas estão amamentando sentir dor no útero. Por quê? Porque está cortado e aí enquanto ela está dando de mamar o útero começa a contrair e aí pode sentir um certo incômodo. Então são detalhes que essa relação da ocitocina no parto e no aleitamento materno é muito bacana. Mas a ocitocina galera ela não tem ação só no corpo das mulheres ela tem ação no corpo dos homens também. Tanto que a ocitocina ela é chamada popularmente como hormônio do amor. Por que hormônio do amor? Porque ela é liberada para criar vínculos sociais. Então a ocitocina ela é o hormônio do amor porque aquela sensação de paixão eu sei que vocês estão numa idade que vocês não sentem isso de forma alguma imagina se ficar apaixonado por alguém assim isso não ocorre com nenhum de vocês mas quem faz isso no corpo principalmente no corpo do adolescente durante o perdido da puberdade é a ocitocina ok? Tanto que às vezes um abraço que a pessoa recebe já tem um pico de ocitocina no corpo. Gente mais uma vez olha que perfeição a mulher é que libera a ocitocina durante o parto quando o bebê nasce o corpo dela está lotado de ocitocina e de repente colocam-se uma criança na frente dela e falam esse aqui é seu filho imediatamente é criado um vínculo de amor entre a mãe e o filho né? Por quê? Porque a ocitocina é o hormônio do amor e já cria aquele vínculo no momento do parto ok? E nos homens também a ocitocina vai ter essa ação aí no vínculo social tanto que a ausência de ocitocina causa vários problemas aí no corpo na verdade entre a falta de ocitocina e vários outros hormônios aí pode causar problemas como depressão isolamento social e muitas outras coisas ok? Um segundo hormônio da Neolipofis isso eu vou falar bem rápido porque a gente já falou muito sobre ele nas aulas presenciais é o ADH que é o hormônio antidiurético nós vimos que quando ele estudou o sistema renal que o ADH ele tem a função de fazer com que os rins reabsorbam água tem a função de fazer com que os rins não desperdicem água e peguem aquela água de volta para ser reutilizado tanto que diurese nós aprendemos diurese é a capacidade de urinar então antidiurético ele diminui a urina ou seja ele reabsorve água lá nos rins olha só o hormônio que é produzido dentro lá do seu nervoso central lá dentro no cérebro armazenado numa glândula minúscula vai agir lá nos rins olha a integração que eu estava explicando para vocês aqui ok sobre o citocina e ADH alguma dúvida alguma pergunta tudo bem Ricardo tudo bem então tá bom então galerinha eu vou eu vou parar aqui essa aula para a gente não 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 parar assim em partes que não é muito bacana eu vou marcar com vocês uma segunda aula essa semana eu posso até aqui já ver o dia hoje é segunda-feira eu acho que lá pela quarta ou sexta-feira eu vou marcar para sexta-feira na sexta-feira eu vou marcar uma outra aula online para a gente encerrar essa daqui e semana que vem a gente continua com a demais glândula do corpo ok galerinha eu tenho menos de um minuto para falar tchau para vocês ok se ficou alguma dúvida alguma pergunta pode perguntar para mim pelo whatsapp ou pelo chat lá do pessoal web tranquilo eu vou marcar eu vou marcar